Olá pessoal! Nesta aula iremos trabalhar com a parte de controle de movimentos. O que seria isso? Utilizando os conceitos da cinemática da posição e da cinemática da velocidade, nós queremos fazer com que o meu efetuador do meu manipulador robótico seja capaz de percorrer uma determinada rota utilizando algum tipo de estratégia de movimento. Vamos lá! Primeiramente, nós temos que entender o que seria o problema do controle de robôs. Na verdade, ele é gerar um conjunto de entradas para cada uma das articulações do nosso manipulador robótico e, com isso, fazer com que o nosso efetuador seja capaz de executar uma determinada manobra ou um determinado tipo de movimento. Passando isso, nós seríamos, quais seriam as especificações das tarefas? Eu tenho um movimento livre no espaço, onde o meu efetuador pode se mover livremente para executar, por exemplo, uma tarefa de pintura. Ou o meu manipulador, ele tem restrições de movimento. No caso, dependendo da tarefa, ele pode ter um impedimento para que ele consiga prosseguir. Seria o caso, por exemplo, de uma tarefa de polimento, onde ele vai tocar uma superfície e, a partir daquela superfície, executar uma tarefa exercendo força. Então, existe uma interação mecânica ou mesmo virtual com o meio. E, em termos das estratégias de controle, nós temos o controle de movimento e o controle de força, sendo que, nessa disciplina, o nosso foco será na parte de controle de movimento. Vamos lá! Para que seja possível definir uma rota no espaço cartesiano, eu preciso saber qual é a posição e com que velocidade cada uma das minhas articulações está se movendo. Então, para isso, eu preciso de um sensor do tipo estereoceptivo. Afinal, ele vai me dar informações internas ou referentes ao meu robô. Por sua vez, se eu quero que o meu robô interaja com o meio, é importante que eu tenha a informação externa ou a utilização de sensores estereoceptivos para ter a relação entre o meu efetuador e o ambiente no qual ele está inserido. Agora, pensando na hierarquia de controle de movimento, nós vamos ter o seguinte, imaginemos aqui que nós temos o nosso robô, ele vai poder interagir com o meio, que seria o meio onde ele está. Então, para isso, ele precisa de sensores externos para saber a informação relacionada ao efetuador do manipulador e como ele está interagindo com o meio no qual ele está inserido. Essa informação sensorial, ela vai passar por um planejamento de tarefas, assim como um planejamento de percursos, para que seja possível uma geração de referências. Uma vez que eu tenho uma geração de referência já definida, o meio, a informação vem para a parte de motor e controle, que aí sim serão utilizadas as informações internas do meu robô para que eu consiga enviar a informação para esse robô e ele executar o movimento conforme desejado. No caso de um movimento livre, ou simplesmente controle de movimento sem interação com o meio, acaba que essa informação externa fica sendo desnecessária, porque eu já posso programar previamente o meu robô para que ele execute essa determinada tarefa e que eu já sei previamente que não haverá interação com o meio onde ele está inserido. Quando eu penso na parte de controle de movimento, eu tenho que saber também qual é o tipo de estratégia de controle que eu vou adotar. Resumidamente, nós temos estratégia do tipo desacoplado e estratégia do tipo acoplado. Qual é a diferença entre elas? É o modelo matemático que eu estarei usando para representar o meu manipulador robótico, ou mais precisamente, os atuadores do meu manipulador robótico. Por quê? No caso do controle desacoplado, eu posso assumir um certo grau de linearidade do meu sistema, ou o meu sistema acaba sendo do tipo linear. Enquanto no controle acoplado, eu tenho que tratar todas as não-linearidades da movimentação do meu manipulador robótico, ou, precisamente, no caso dos atuadores. Então, vamos lá, tratando cada tópico. No caso do controle desacoplado, ele se refere ao controle independente de cada atuador. O que seria isso? Imaginemos novamente o nosso braço, e eu vou tratar o movimento do meu ombro e o movimento do meu cotovelo como sendo movimentos independentes. É dizer o seguinte, que o movimento que eu faço no meu ombro, ele não vai interferir no movimento do meu cotovelo. Mas, faça um teste depois, que seria o seguinte, movimentar o seu ombro o mais rápido que você possa, e você vai ver que a tendência é que o seu cotovelo também adquire, vai adquirir, no caso, um movimento. Isso, no caso do controle acoplado, vai receber o nome de força de Coriolis, que vai fazer com que o movimento de uma articulação se espelhe na outra, ou vice-versa. Então, retomando, no caso do controle desacoplado, cada junta é tratada de forma independente, enquanto no controle acoplado, todas as juntas se interagem mutuamente. Então, essa é a principal diferença entre os controles desacoplados e o controle acoplado. Pensando agora, como que eu poderia desacoplar o movimento de um manipulador? Seria, se eu considero uma taxa de redução de engrenagem muito grande do meu manipulador, é dizer que o movimento que eu faço em uma articulação, ela pode ser tratada como distúrbio na articulação seguinte, ou vice-versa. Então, é isso que menciona neste ponto aqui, é dizer que os torques e as forças de interação, elas são tratadas como distúrbio no laço de controle. E isso é conseguido, como mencionado aqui em cima, através de uma elevada taxa de redução de engrenagem, ou se eu faço movimentos lentos com o meu manipulador. Mas agora, se eu preciso que o meu manipulador execute movimentos de forma rápida, e o meu efetuador precisa navegar no espaço de trabalho com a velocidade mais próxima do seu limite, então, não tem outra forma se não utilizar o controle do tipo acoplado. Porque neste controle eu consigo executar movimentos rápidos, porém, irá ressaltar toda a dinâmica que está por trás do movimento do meu efetuador. Vemos agora como caracterizar cada um tipo de tarefa relacionada ao controle de movimento. Então, nós temos aqui, posicionamento, segmentos de caminho, rastreamento de trajetória. Nós podemos pensar que caminho e trajetória são sinônimos, assim como rotas e percursos, mas, conceitualmente, quando estamos trabalhando com robótica, cada um tem uma particularidade, que vamos destacar aqui. Primeiro, para o caso de posicionamento, o que eu quero fazer é, o robô está em uma dada posição, quero levar para uma outra posição. Então, a rota ou o percurso que esse robô faz, a mim não me importa. Eu só quero que o robô saia de uma dada posição de origem e atinja uma dada posição de destino. No caso agora de segmento de caminhos, o que nós temos é, existe uma sequência de pontos e o robô precisa atingir todos esses pontos, porém, sem nenhuma restrição temporal. Eu só quero que ele percorra cada um desses pontos e, para a execução com sucesso dessa minha tarefa, ele tem que passar efetivamente por cada um desses pontos. Por sua vez, no caso de um rastreamento de trajetória, estes mesmos pontos podem existir, porém, existe uma restrição temporal. É dizer que o robô precisa estar nesse ponto, neste determinado instante, precisa estar nesse outro ponto, nesse determinado instante e assim por diante. Ou seja, para cada posição existe uma restrição temporal. Resumidamente, nós podemos dizer que rota e percurso são sinônimos. Caminho e trajetória são diferentes entre si e são diferentes também de rota e percurso. Então, podemos dizer que um caminho seria uma sequência de pontos que irá definir uma rota ou um percurso. E, por sua vez, trajetória seria um caminho com restrição temporal ou uma rota ou um percurso com essa mesma restrição temporal. Para finalizar esta aula, nós temos aqui o problema da geração de referências. No caso, nossa referência será uma trajetória ou um caminho parametrizado no tempo. Especificamente, se temos uma trajetória, nós precisamos definir como será a evolução temporal da posição no tempo, da velocidade e, eventualmente, nós queremos saber como a aceleração e a derivada da aceleração varia no tempo. No caso, a derivada da aceleração recebe o nome de GERC. Então, o nosso problema é gerar trajetórias suaves entre a posição de partida e a posição de destino do nosso manipulador. Daí, nós temos que fazer uma conversão entre o espaço das articulações do manipulador e o espaço cartesiano, que será onde o nosso efetuador irá se deslocar. Ficamos por aqui e, na próxima aula, vamos apresentar estratégias de controle de movimento baseadas em trajetórias. Até lá! Bem, o último comentário que eu gostaria de fazer sobre essa parte da geração de referências. No caso, vamos tomar aqui o nosso manipulador planar, que está aqui em cima. Nós queremos o seguinte, sabendo aqui a posição do nosso efetuador, para o caso da geração de referências, o que queremos é, para essa posição, traçar aqui um determinado movimento que eu quero fazer com o meu manipulador e este movimento será traduzido nos movimentos de cada uma das articulações. Então, se eu quero mover esse ponto com uma dada velocidade, o que queremos saber na tarefa de geração de referências é como traduzir o movimento do meu efetuador em movimento das minhas articulações. Quero saber a velocidade do meu efetuador, por isso, qual velocidade deve ser executada por cada uma das articulações, e assim por diante. Agora sim, ficamos por aqui e até a próxima aula!